O Circuito das Frutas é um destino turístico formado por 10 cidades do interior do estado de São Paulo. Sua vocação? Oferecer experiências incríveis em centenas de propriedades rurais. São mais de 200 atrações. Vivenciar tudo isso de pertinho é uma experiência inesquecível. A cultura rural vem atraindo cada vez mais gente dos grandes centros. A produção de frutas, a gastronomia, as tradições, o trabalho e o jeito único de levar a vida são riquezas do nosso interior que devem ser valorizadas. Assim é a charmosa Indaiatuba, cidade que preserva a forte cultura dos imigrantes italianos do século XIX até hoje. E claro, a produção da uva Niágara, principal produto tipo exportação daqui. Hoje, são quase 200 estabelecimentos que produzem uva no município. 2.152.000 pés da fruta e 17 milhões em receita. Os vinhos artesanais produzidos que saem de nossas vinícolas são conhecidos em todo o Brasil. Indaiatuba também tem forte tradição suíça. Essa colônia atrai centenas de pessoas com suas festas tradicionais e encanta todos com suas belezas e histórias. Indaiatuba também é tradição e preservação. O centro da cidade, o Museu Ferroviário e a Igreja Matriz guardam ainda hoje riquezas históricas de um passado distante. Quem conhece, leva essa vista na memória. Generosa, a natureza se revela exuberante pela cidade. Seja no colorido dos pesqueiros, do verde dos tradicionais campos de golfe, do azul do céu e do amarelo do nosso pôr do sol. Uma beleza só. E você que busca sabores inesquecíveis, não pode deixar de visitar a nossa gastronomia. São sabores que vão fazer você retornar sempre à nossa cidade. Qualidade de vida é com a gente mesmo. Temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano de todo o Brasil. E cantinhos para morar, cobiçados até por gente do estrangeiro. Por aqui, a vida é simples e afetuosa, açucarada com as melhores frutas da região. Que tal? Indaiatuba te espera! São centenas de famílias que levam adiante, há gerações, esse legado de sabores, lugares e sensações. E tudo pertinho da capital. Viver isso de perto é presente para toda a vida. Se apaixone hoje mesmo pelo Circuito das Frutas. Abertura 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 Obrigado.